Olá malta, só antes de começar o vídeo de hoje queria deixar um especial agradecimento à Forever Entertainment sim, a Forever Entertainment é a companhia que está a desenvolver os remakes do Pessar Dragun e isto porquê? Porque a Forever Entertainment fez um vídeo no Youtube com reações de Youtubers à apresentação do Pessar Dragun remake no E3 deste ano e como tal, nesse vídeo aparece a minha reação a reação do Sega Senas, é verdade e isto chegou à minha atenção através de um Youtuber amigo o Retro Game Force, portanto vou deixar os dois links, o link para o canal do Retro Game Force e o link para as reações do Pessar Dragun onde aparece o Sega Senas e agora, vamos lá ver o que é que temos para falar hoje aqui no canal Sega Senas vamos lá depois das fantásticas novidades em termos de Sega no E3 de 2019 concluímos não só que a Sega tem ouvido mais os seus fiéis seguidores mas também tem apresentado uma estratégia renovada e alargada estando mais no radar com o filme do Sonic ou o lançamento bem planeado da sua Mega Drive Mini e até o Corpse Killer sim, o Corpse Killer da Mega CD e o Mega CD 32X está de volta portanto, por tudo isto e mais hoje vamos rever os lançamentos já existentes da Sega e ainda o que resta para o final deste ano portanto vamos lá a seguir ao intro cliquei já no botão subscrever para que não pare com nada no futuro vamos lá ver o que é que temos para o resto bora Team Sonic Racing um título divertidíssimo que está a ter sucesso com o seu modo cooperativo de corridas Total War 3 Kingdoms um grande exemplo do que é um bom jogo de estratégia para PC este jogo é desenvolvido pela Creative Assembly e conta já com mais de 190 mil jogadores em simultâneo registados vendeu na sua primeira semana de lançamento 1 milhão de cópias e é já o jogo mais vendido pela Steam deste ano temos sempre o divertidíssimo e competitivo Puyo Puyo Champions a um preço simpático que já gerou vários torneios como a SEGA adquiriu os estudos da Atlus a oferta aumenta por conseguinte Rock of Ages 2 já disponível para a Nintendo Switch é um título de defesa de torres em corridas uma experiência diferente e bastante interessante para além do relacionamento de Yakuza Killami 2 para PC os portadores de uma Nintendo Switch têm-se deliciado com os clássicos do SEGA AGES com títulos como Sonic the Hedgehog Virtua Racing Outerun ou Wonderboy depois temos claro títulos que fazem parte do legado da SEGA mas que são agora desenvolvidos e publicados por outras companhias como Toe Jam & Earl Back in the Groove o Monster Boy and the Cursed Kingdom já disponível para a PS4 Switch e Xbox One e sairá também já no próximo mês de julho para PC e claro os enigmáticos títulos que muitos de nós queremos ter ainda por sair como por exemplo Shenmue 3 já com a sua gameplay revelada e também edição coleccionador isto tudo apesar do seu adiantamento e claro Streets of Rage 4 que já pudemos ver num vídeo revelado na internet num evento que teve lugar no Japão e claro não posso deixar de referir títulos exclusivos da SEGA no Japão como Phantasy Star Online 2 Episode 6 ou o fantástico show de luta Blade Arcus Rebellion com personagens de uma jogo preferida PS4 o Shining Resonance Refrain infelizmente como sabemos estes jogos ainda não saíram para lá do mercado lipónico bom e a pergunta agora é realmente e o que é que vamos ter para o resto deste ano de 2019 por parte da SEGA ora e se é o que vamos ver agora vamos lá então ver o que é que está previsto até agora por parte da SEGA para o resto deste ano de 2019 já este mês de junho teremos Citizens of Space a continuação de Citizens of Earth da ATLUS agora publicado pela SEGA Citizens of Space é um RPG cheio de humor que irá contar com um novo sistema de combate mecânicas de recrutamento aprofundadas e diversos mundos por explorar Citizens of Space estará disponível para Xbox One Switch e PS4 também este mês teremos o tão esperado novo IP da SEGA o Judgment este título já está disponível no Japão desde dezembro do ano passado mas irá chegar agora ao acidente Judgment é um spin-off de Yakuza também este desenvolvido pela Ryuga Gotoku Studio e é um título de ação e aventura na terceira pessoa com uma história intrigante de um detetive privado que luta contra o crime com mecânicas de luta e gráficos incríveis certamente uma das melhores apostas da SEGA para este ano e por falar em grandes apostas da SEGA teremos claro a Mega Drive Mini que será lançada a setembro deste ano com 42 jogos e quem sabe com alguns acessórios extra a qualidade do produto parece ser certa pelo que aparenta já a emulação é qualidade garantida pela M2 como se pode ver em várias versões que não sejam da ATGames ainda para setembro de 2019 teremos a versão full body de Catherine Classics já disponível para reserva Catherine Classics é um título muito interessante de plataformas e puzzles misturado com simulação de vida social dos personagens este título pertence a Atlus e chega agora a PC e PS4 a versão expandida full body pela SEGA como anunciado no SEGA FES 2019 a SEGA tem a licença para publicar os títulos baseados nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e para além dos Jogos Olímpicos iremos ser também Mario Sonic nos Jogos Olímpicos 2020 como também já foi revelado na apresentação da Nintendo no E3 deste ano para além dos Jogos também existem uns itens extra como vinis de coleção por exemplo de Sonic CD ou Skies of Arcadia e claro os jogos que a SEGA lançou e vai lançar ainda no Japão em termos de arcadas como por exemplo Ongeki Plus Crono Regalia Sangoku Shitaisan ou Kemono Friends 3 também em termos de mobile como sabemos a SEGA tem muita expressão no Japão e este ano estarão disponíveis títulos como Revolve 8 League of Wonderland e Okutu da Gotoku Legends Revive As notícias têm sido várias nos últimos tempos a série Grandia Drag Grandia HD Collection para a Switch e imagina-se até Corpse Killer está de volta Sim, Corpse Killer título da Mega CD e Mega CD 32X que foi o primeiro de 5 jogos feitos para trabalhar com a Mega CD e 32X ao mesmo tempo isto na altura longínqua dos Full Motion Video ainda sem data certa está previsto que saia para a PS4 por volta de Outubro de 2019 Persona Q2 News Cinema Lamb Brief apresentado na cabine da SEGA durante o E3 deste ano estará no radar de muitos com certeza iremos ter Alien Isolation na Nintendo Switch e por falar em Switch claro chegou o momento de falarmos em Panzer Dragoon Remake para a Switch algo que será um dos contos mais fortes de 2019 Panzer Dragoon está a ser refeito pela Forever Entertainment como já disse no início deste vídeo e estou certo que durante o ano de 2020 teremos o remake de Panzer Dragoon de Zwei também e por falar em 2020 não poderia terminar sem falar de Sakura Wars que será exclusivo Playstation 4 e que acho que sairá no início do ano 2020 Sakura Wars foi revelado no SEGA FES 2019 para a delícia de qualquer fã da SEGA onde podemos testemunhar a fantástica animação desenhada pelo mesmo senhor que desenhou os personagens do anime Blitz Continuam a achar que a SEGA está morta Ai a SEGA não tem jogos como viram houve vários jogos que já saíram outros jogos com si entre outras coisas eu acredito que haja mais surpresas no futuro surpresas ainda ao longo deste ano 2019 portanto foi este o vídeo de hoje se vocês ainda não conhecem este canal do SEGA Cenas por favor esmaguem-se o botão que está aí embaixo a subscrever eu sou o SEGA Cenas e nós vemos-te a próxima vez para outras coisas nunca se esqueçam SEGA é mais forte que tu o SEGA CENERA o SEGA CENERA o SEGA CENERA